Foi. Por mais que seja uma quantia menor financeira, mas com as coisas mais abertas e mais claras, eu acredito que ele aceita o que não. Toma o dinheiro aqui, toma uma fortuna, mas vai fazer tudo igual. Sai todo mundo, o clube é nosso e a gente faz do jeito que quiser. O último ato foi o Álvaro Pacheco. O último profissional contratado pela 777. Foi, foi o... Só em relação ao que precisa definir, a questão é o Paier também. Então, vamos rodar o Paier, cara. O Paier é um belo capítulo. Vamos rodar o Paier. Termina o contrato dele quando? É meio do ano ou é agora? Meio do ano que vem. Já estão querendo dar linha nele. Ele entrou aos 41 do segundo tempo, ou seja, é um recado claro de que você está no fim da fila. Ele foi o terceiro na fila, foram feitos, entrou o Máximo em domingos, entrou o... Eu nem acho que é isso, o recado de fim da fila. É o mesmo recado que o Corinthians está dando para os moleques. Ó, já passou a ser um jogo abocado. Então é fim da fila. Não, é para também fazer... Não foi considerado para o jogo contra o Galo, sábado. Então é para fazer com que ele também é realmente e tal. Porque não é jogador para ser fim da fila. Só que o pacote é caro, né? O pacote é caro porque ele está entregando. É um jogador que já é em final de carreira. Ele não consegue ter a dinâmica necessária para um jogo de altíssima disputa. Ele não consegue ter a participação necessária para o tamanho dele. Ele não consegue ser efetivo para um jogador que ganha a fortuna que ele ganha. Agora, a bola chega no pé dele e é bonito de ver. É um cara que erra pouquíssimo espaço. Ele encontra soluções boas, bonitas. Só que para um jogo de alto nível de 90 minutos, ele realmente não consegue entregar. Mas você vê, o cara... Ele faz isso sempre, tá? Não foi só no jogo de ontem. Não é uma atitude de quem... Porque para quem não vê muito o dia a dia do Vasco, os jogos do Vasco, poderia parecer que, como está sendo discutida a questão da saída dele já, do Vasco, parece que ele está se despedindo. Não é isso. Todo jogo do Vasco, ele vai e cumprimenta a torcida. Praticamente dá uma volta lípica cumprimentando a torcida. Em qualquer lugar. Eu fiquei admirado com a torcida do Vasco. Não que seja surpreendente, mas é que o Lédio estava projetando um público baixo pela eliminação de sábado. E, cara, tinha um público bom e que apoiou um time que jogou mal do começo ao fim. Cara, a torcida ontem, para mim, como a TV Globo sempre entrega o craque do jogo, eu acho que ontem o craque do jogo... Aliás, ela é a torcida do Vasco. É que a torcida do Vasco ia pedir música no Fantástico toda hora. Que era craque do jogo, craque do jogo, craque do jogo. Mas outros três, craque do jogo... Vamos ouvir o Rafael Paiva. Não aconteceu nada melhor nos últimos anos da vida do Vasco do que a torcida do Vasco. O Rafael Paiva falou sobre a situação do Vasco no Brasileiro e falou do Paia também. Dá uma olhada. A gente vai, de novo, lutar como oito finais. A gente vai tentar brigar o máximo que a gente conseguir. Não dá para a gente falar qual é o objetivo, porque eu acho que, no mínimo, a competição sul-americana a gente tem que buscar. Acho que isso é o mínimo que a gente tem que tentar buscar. A vitória de hoje era muito importante, né? Nos dá uma energia nova aí. E a gente vai lutar muito, a gente vai brigar muito, assim como a gente competiu muito em todos os jogos até agora, para a gente continuar na primeira página da tabela. Acho que a gente já está a muitas rodadas aí entre os dez primeiros. E a gente vai lutar muito para a gente manter entre os dez primeiros. Hoje entrou muito bem. Hoje entrou muito bem. Demonstra o quanto ele é profissional, o quanto ele está motivado. Nas conversas em treino, ele puxa o grupo para cima. Ele sabe que ele tem um peso muito grande. E a gente fica muito feliz que, mesmo em pouco tempo, o Paia está contribuindo muito. Mas é um jogador que está treinando em alto nível. De novo, a gente sabe da parte que ele está desenvolvendo mais fisicamente. Mas temos clareza que, na hora que o Paia entrar mais tempo, ele vai contribuir mais ainda. Sabe o que eu acho que a torcida do Vasco gosta do Paia de verdade? Gosta, gosta mesmo. Até porque ele nunca foi um jogador de sonegar empenho. Muito pelo contrário. Ele se esforça. E ano passado ele foi fundamental. Deu resultado importante, ajudou ano passado. Colocou um gol de falta dele. Passou a América Mineira. Não vai ficar na história como ídolo, cara. Mas sempre se vai lembrar com o Caimbo. Ele se esforça quando está em campo, né? Mas podia se esforçar um pouquinho mais para estar sempre em forma de acordo com o que ele ganhou. Agora ele está melhor, né? Não, ele oscilou, ele oscilou. Mas quando você fala fisicamente, é o quê? O shape? Bem, mas... Não, ele falou eu, não. Eu, eu, eu. É, o shape, mas a questão do shape também tem que interferir dentro do campo, né? Os 90 minutos na questão física. Sim. Também. Mas aí a idade chega para todo mundo. Eu sei, eu sei. Quantos anos ele tem? 37, né? E ele não é um cara que sempre foi fininho assim, né? Que carrega menos peso. Difícil mesmo. Vai sair o Vasco, até porque ele não está nessa turma. E vai entrar a turma do cada ponto importa agora. Cada ponto é um ponto que pode te deixar na Série A ou na Série B. A gente está considerando que nesse momento, o Atlético Goianiense, que até já anunciou que vai jogar a Série B. O presidente do clube. E o Cuiabá, que é o vice-lanterna e que nas últimas rodadas empatou com o Lanterna e perdeu do Vasco. Times já nesse momento bem encaminhados. Um já e o outro encaminhado que é o Cuiabá. Embora ainda mais viva o Cuiabá. E aí, cara, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito times brigando para não estar nas duas outras vagas do Z4 nesse momento. Oito times contra duas vagas no rebaixamento. Vagas até é um termo incorreto, né? Duas posições. Oito times brigando para não estarem nas duas posições terríveis que fechariam o Z4. O Fluminense está com 36 pontos. O Furacão está com 31. E cinco pontos separam essas equipes nesse momento. Lembrando que o Furacão ainda tem um jogo a menos nesse campeonato brasileiro. O Fluminense... É contra o Atlético Mineiro. É contra o Atlético Mineiro, que não foi marcado. Não tem nem data ainda definida por causa da agenda do... O Fluminense vai visitar o Vitória amanhã. E quer um time, o Vitória, que tem chamado pouca atenção, mas conquistou 10 dos últimos 15 pontos que disputou. O Vitória tem vendido muito caro as suas partidas. Ele tem a oitava melhor campanha do retorno. Ele derrotou adversários diretos no Barradão, como Cuiabá, como Juventude, como Bragantino. A última rodada ganhou do Bragantino, 1x0, gol do Everaldo. Exatamente. A última rodada perdia de 2x0. Inclusive saiu da zona do rebaixamento depois de seis rodadas lá estacionado. Então, assim, o Vitória tem demonstrado ser um mandante de muito respeito. E o segundo turno deles é muito bom, cara. A oitava melhor campanha do retorno. E tem uma questão em relação ao Vitória e ao Fluminense. O Vitória conseguiu ter uma semana livre, tranquila, depois de uma boa vitória. E não tem que sair de casa, né? Joga em Salvador novamente. O Fluminense jogou no meio de semana contra o Atlético Paranaense. Mas o Fluminense também deu uma recuperada, né? Depois do jogo horroroso que fez contra o Atlético Goianiense. Perdido em Goiânia por 1x0. Parece que alguém colocou, ó, rapaziada. Vai cair, hein? Ou cai, ou vocês reagem agora. E aí fez uma sequência de três vitórias consecutivas, né? Cruzeiro, Flamengo e Atlético Paranaense. E aí deu uma respirada boa. Deu uma respirada boa. Por mais que não tenham sido grandes jogos, né? Nem contra o Cruzeiro e nem contra o Atlético Paranaense. Mas contra o Flamengo jogou bem. Mas fez um golzinho que garantiu três pontos. Mas o Fluminense estava numa situação tão dramática que o Roger fala assim, pô, e aí ganhou três jogos seguidos depois do Atlético Goianiense. Ganhou do Cruzeiro, ganhou do Fluminense, do Flamengo e ganhou do Furacão. Bateu 36, porque antes... Tinha 27. Tava com 27, não. Tava com 27, isso. 27 pontos. Você vê como é que era. Terrível a situação do Fluminense. Fluminense, quando... O Fluminense estava terrível. Aí o Mano chega e o Thiago Silva e a volta do Ares foram importantes para o Fluminense também dar essa desgarrada. Ganhou uns três jogos ali. E aí passou, saiu da zona de rebaixamento. Aí depois embicou para baixo de novo. Aí deu outra subida agora. E essa recuperação, ela coincide... Bota a classificação do Retorno. Com a eliminação na Libertadores. Mostra a classificação do Retorno. Quando o Fluminense fala, bom, agora só tem o brasileiro. Claro que o Fluminense não queria ser eliminado da Libertadores. A busca pelo bicampeonato. Imagina, brigar por um bicampeonato à moda antiga em conquista de Libertadores. Sexta melhor campanha do Retorno. Exatamente. E se você considerar o Campeonato Brasileiro do Mano Menezes, ele seria a quarta melhor campanha desde que chegou. É o segundo ano consecutivo que o trabalho do Mano é de salvar a equipe do... Ano passado ele pegou o Corinthians e o Corinthians estava também numa situação... Ah, ele deixou no mesmo lugar. Eu divido que ele salvou o Corinthians. Ele pegou e deixou no mesmo lugar. Pelo menos manteve. Sim, do Vanderlei. Ele não piorou. Inclusive, eu acho que foi uma troca aloprada que o Corinthians fez. Porque era fim de temporada, fazendo um contato de três anos com ele. Mas entre tantas que o Corinthians faz. E não por culpa dele. O Corinthians vive um momento aloprado. Agora, no Fluminense, eu acho que ele salva o Corinthians. O trabalho dele no Fluminense é um trabalho de recuperação, assim, que merece todos os elogios. Porque a equipe era uma equipe absolutamente inoperante ofensivamente e defensivamente era uma peneira. E o Fluminense se transformou. E ele conta com um goleiro, cara, que é um fulano... É o melhor do campeonato. É o menor pra você? É o melhor do campeonato. Bom, numa coisa ninguém discute, porque contra fatos não há argumentos. Ele é o recordista em partidas de campeonato brasileiro, o goleiro Fábio. E vai entrar em campo, quando entrar em campo contra o Vitória, será o jogo de número 700 dele na história do campeonato brasileiro. 44 anos, cara. E a estreia em campeonato brasileiro é justamente contra o Vitória. Então ele vai... Começou essa trajetória contra o Vitória e contra o Vitória vai chegar a 700 jogos. Hoje eu já joguei com isso. Joguei 3 anos. Você vê como o cara é longevo, né? Não, e olha só. Essa imagem dele aí, ó. Como ele tá pesado. Eu, quando deixei o Cruzeiro, eu falei, ó, o Fábio joga mais 2, 3 anos, né? Isso aí foi 6 minutos antes do gol, tá? Olha como ele tá bem mais magro, mais seco, bem mais velho. O tempo passou e ele afinou. Exatamente. Essa defesa aí foi 6 minutos antes do gol da vitória. Ou seja, ele é também personagem da vitória de 1x0 sobre o Furacão Central. Ele, quando eu digo que ele é o melhor goleiro do campeonato, pelo seguinte, Roger... É o que mais interfere no resultado, né? O que ele trabalha, o que ele trabalha, não há vitória que o Fluminense tenha conquistado participação ativa do Fábio. Não tem. Não tem. E sempre fundamental. Essa bola aí, o Furacão é uma equipe que vai precisar de muito esforço, de muita mobilização pra conseguir evitar o rebaixamento. Porque o Furacão que eu vi contra o Fluminense no meio da semana foi um negócio, assim, desanimador. Desanimador. O cara com 44 anos, tem essa agilidade que ele tá hoje... E ele faz essa defesa... Ele sempre foi um fenômeno tecnicamente, né? Um fenômeno tecnicamente. E quando eu chego no Cruzeiro, ele absurdamente, em altíssimo nível, né? Ídolo máximo do Cruzeiro e também sendo muito diferente em todas as partidas. Mas ele começava a ganhar peso e ele não conseguia baixar o peso. E aí veio Série B no Cruzeiro e tal. Aí a saída dele no Cruzeiro, quando ele chega no Fluminense, até a briga dele por posição com o Marcos Felipe, né? Ele não chegou pra ser o titular no Fluminense. Ele chegou meio que pra dar uma ajudada no crescimento do Marcos Felipe, que tava subindo ali e tinha uma projeção pra ser o titular do Fluminense. Cara, mas eu acho que ele entendeu. Fala assim, pô, eu garro demais, cara. Eu vou perder aqui pra mim mesmo? Deixa eu perder esse peso aqui, deixa eu treinar pra caceta que eu vou... Mais uma vez... Vamos voltar à estreia dele, então? Queria só fazer uma homenagem. O preparador dele chama-se Flávio Tênis. É um dos melhores preparadores de goleiros do futebol brasileiro. Foi do Jefferson no Botafogo. Foi do Jefferson no Botafogo. É, mas o preparador dele... O Flávio Tênis é um diretor... Coordena, é, coordena. O preparador de goleiro dele chama-se André Carvalho. E já tá há muito tempo no Fluminense. Grande trabalho do André. Bom, gente, eu queria voltar ao começo dessa história em Campeonato Brasileiro. O nosso mini baú de hoje, em homenagem ao jogador com mais partidas na história da competição, vai mostrar a estreia dele justamente contra o adversário de amanhã. O baú do Seleção viaja agora até o ano 2000. O Vasco vencendo por 1x0 no primeiro tempo, mas tem um problema pra começar o segundo tempo. Você tá vendo aí o goleiro Fábio, terceiro goleiro do Vasco. O que aconteceu com o Márcio e o Eric Faria? Pois é, Luiz Roberto, o Elton, que já tinha sido vetado no começo do jogo, o Márcio era o substituto, é o eventual reserva, e durante o primeiro tempo sentiu dores na coxa direita e também vai ser substituído. Vai entrar o Fábio, número 24. O Fábio tem apenas 20 anos, foi contratado junto à União Bandeirante pra essa temporada. E agora o Fábio participou da Seleção Sub-20 também e tem a primeira chance de estrear aí hoje no Vasco num jogo importante. Vamos conversar aqui com o Paulo César Guzmão, que é o treinador de goleiros do Vasco, o treinador de goleiros também da Seleção Brasileira. Diz um pouquinho aí do Fábio pra torcida do Vasco. O Fábio é um goleiro, apesar da pouca idade, um goleiro já com uma experiência muito grande, já que atuou muito tempo em seleções amadoras do Brasil. Inclusive, o último Mundial de Júnior, ele foi o goleiro titular. Então, por isso está dentro do Vasco da Gama. É o goleiro que tem que estar pronto pra tuas. Obrigado, Paulo César. Agora o Fábio recebeu um parabéns aqui, um boa sorte do Romário, que é simplesmente o melhor jogador do Vasco. Está estreando com força. Olha o time do Vasco aí. Ali a gente vê Romário, Júnior Baiano, Juninho... Vai voltar. Pedrinho vai voltar. Júnior Baiano, Júnior Baiano, Júnior Baiano, Júnior Baiano.